E além disso, expulsaram o Flávio Alves do gabinete. Que história é essa? É verdade, Flávio? Bom dia. Bom dia, muito obrigado mais uma vez aqui pela oportunidade nos oferecida aqui pela Guarda Municipal e para o Sindiguarda, que representa a categoria. Ontem nós estivemos na Câmara Municipal, onde a gente foi citar algumas coisas que se encontram em aberto dentro da categoria, principalmente no quesito EPI, EPC, para que nós possamos desempenhar um bom serviço dentro do nosso município. E ao longo do diálogo que eu tive com os vereadores, citando as reivindicações da categoria, eu fui convidado pelo senhor Américo, que hoje teria uma reunião no gabinete junto com o senhor prefeito e algumas autoridades que representam a segurança aqui dentro do município, juntamente com o secretário de segurança do município, o senhor Sadon. Eu aguardava lá os vereadores que fazem parte da Comissão de Segurança Pública, que é o senhor Américo, a senhora Cristina do Diogo, o senhor Zé Almi. Me deparei com a senhora Cristina e ela me convidou a entrar e acompanhá-la. Eu adentrei ao gabinete, chegando na entre-sala, que se antecipa a sala propriamente dita de reunião, estava lá já o senhor Sadon, secretário, o senhor Di Paula, o advogado jurídico da secretaria lá, e ela perguntou se eu poderia participar da reunião. De imediato ele se posicionou e dizendo que eu não era parte, que eu não poderia participar. Então ela disse, Alves, você aguarda aí, ou posteriormente eu ligo para você. Ela resolvi aguardar, né, entre-sala. Demorando mais ou menos em torno de 25 a 30 minutos, chegou uma guarda, a companheira, Jaime Silvia, onde ela foi determinada a repassar uma informação que eu teria que me retirar daquele local. Eu perguntei por quê. Ela disse porque eu não era parte da reunião. Aí eu disse, não, eu fui convidado pelo senhor Américo. É, mas ele não se encontra. Aí eu perguntei, eu queria que a determinação, ela disse, é do senhor prefeito. Mas nem lá ele se encontrava ainda, porque eles estavam aguardando ele para a reunião. Eu me sentindo ofendido pela atitude tomada da companheira, porque eu estava lá para defender interesses da categoria, não interesse individual, e sim interesse coletivo, vim à delegacia, né, prestei um boletim de ocorrência, e em seguida vai ser transformado em TCO, porque a gente vai vir com a representação advocacional do sindicato. O presidente Márcio Cruz já tem conhecimento disso, ele disse que é fato e pode ser concretizado isso. Eu me sentindo ofendido, fizemos isso. E na segunda-feira que nós tivemos uma reunião com o secretário de segurança, onde seria apresentado o novo comandante da Guarda Municipal, que o anterior pediu demissão, fez uma carta de demissão, não sei por qual motivo, se foi motivo particular, mas logo após o sindicato ter tido uma informação junto ao TCM, que existe um montante a ser executado este ano, para gerenciamento e suporte da Guarda Municipal de Calcaia, no valor de R$ 3.635.860, onde a gente mandamos, via sindicato, pedindo esclarecimento desse montante, tanto mandando para a ouvidoria, para a procuradoria, para o Ministério Público aqui de Calcaia, para os vereadores, para a comissão, para o próprio secretário e para o ex-comandante da Guarda. Após três dias ele faz uma carta, pedindo demissão. Na segunda ia ser apresentado o novo comandante da Guarda, que seria o capitão César, o chefe da segurança do UPS, senhor prefeito, o senhor Sadon disse que por motivos particulares deles ele não iria assumir o comando da Guarda. Então hoje nós só temos a subcomandante, que é a Rafaela, certo? E, perante a isso, dentro dos fatos lá citados com relação à Guarda, equipamento, EPPC, ele nos apresentou três S10 novas, dizendo que seria para a Guarda. E eu indaguei se as três seriam de exclusividade da Guarda. Ele disse, não, uma é para a Guarda, a outra é para a minha secretaria e a outra é para a Secretaria de Defesa Civil. Aí eu perguntei, mas é só um? Nós somos 97 homens, como é que vamos desempenhar? Nossos equipamentos aqui ainda é da gestão retrasada, ainda. Já se passaram cinco anos e nossos equipamentos, não temos colete, não temos algema, o nosso fardamento nós estamos comprando.